Resumo da novela Terra e Paixão Sexta-feira, 8 de dezembro Caio leva Antônio para o hospital Hélio fica arrasado com o acontecimento envolvendo Ágata Jônatas percebe a tensão de Gentil Mena conta a Jônatas sobre Ágata Irene tenta acalmar Ramiro Graça fica assustada com a reação de Irene ao ninar Danielzinho Marino recebe de um perito uma pulseira encontrada No local onde encontrou Ágata caída Frazão conta a Marino que Ágata iria fazer uma denúncia Antônio fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene E fim de estar mentalmente confuso Marta orienta Petra Marino e Silva ficam surpresos quando o legista comunica que Ágata foi envenenada Resumo da novela Terra e Paixão Sábado, 9 de dezembro Marino comenta com Silva que precisa entender como Ágata foi envenenada E se pessoas diferentes estão envolvidas na situação O médico avisa Petra e a Luíde sobre a melhora de Antônio Irene percebe que perdeu sua pulseira E avisa a Ramiro que ambos podem estar perdidos Caso a polícia a tenha encontrado Angelina se surpreende ao ver Antônio no cemitério Rodá e Raoni encontram o corpo de Sidney Antônio volta ao normal e resolve dar um jantar para celebrar os novos tempos Aline diz a Caio que a guerra contra Antônio na selva recomeçará Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau